Fala galera, muito vídeo disponível e estamos aqui para mais um vídeo. E caraca, quanto tempo que eu não faço essa intro, velho, meu de... E aí galera, beleza? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de Skywars com o Facecam dessa vez, vocês podem ver. E galera, eu queria pedir muitas desculpas para vocês por não estar conseguindo trazer vídeo, mas cara, está muito corrido a minha vida, de verdade. Tipo assim, mano, cada dia assim, estudo, 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 daqui a pouco descansar um pouco, depois ir sem academia, tem que fazer um monte de coisa, cara. E é muito tenso para mim. Então, mas cara, o canal para mim é muito importante, mesmo que não pareça às vezes porque eu não posto vídeo, é muito importante, mas realmente os estudos é uma obrigação, né? Eu tenho que fazer assim, obrigatoriamente. O canal, eu prometo que eu vou botar vídeo diário, velho, tipo assim, não sei quando, mas eu vou começar de novo a postar vídeo diário porque eu já cansei de, tipo, esse descomprometimento com o canal. Eu não quero que vocês pensem que eu estou, tipo, me lixando para o canal nem nada do gênero, é simplesmente porque eu não estou com muito tempo no momento. Mas enfim, vocês podem ver que eu voltei da praia, por isso que eu estou toda queimada aqui, vocês podem ver que está tudo vermelho e também aqui eu estou um pouco. E para quem me acompanha lá no Snapchat sabe, né, que eu fui para a praia e tudo mais, então, muito fera, galera. Bom, hoje a gente vai jogar, então, Skyward, né, com Facecam, é a primeira vez que eu trago Facecam no canal e, cara, muito fera, é a primeira vez que eu trago Facecam, tipo, direito, assim, sem ficar bugada. Galera, é o seguinte, nessa partida aqui a gente vai tentar ganhar, né, obviamente, e vocês vão ver minhas reções aí jogando os Skyward e tendo meus ragezinhos aqui. Então, beleza. Bom, vamos pegar aqui, então, as coisas tranquilas aqui, assim, desse jeito. Galera, eu comprei uma câmera, sim, pessoal, eu comprei uma câmera, chama Nikon 3300, então, se vocês quiserem dar uma olhada, ela é uma câmera que, tipo, de tirar foto aquelas grandonas, sabe, e é bem fera, vou gravar vlogs também com ela, né, porque eu acho que deve ser da hora. Beleza, bom, já estamos aqui no meio, então, vamos tomar cuidado para não fazer, para não dar problema, a gente já vai matar aquele cara ali, ó, 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 sensacional. Já matamos um cara ali, vamos olhar para trás rapidamente aqui para ver se não tem ninguém, tranquilo. Ó, o outro cara ali já vai para o saco também, ó, ui, caraca, quase. Beleza, tudo bem. Chegamos aqui, pessoal, chegamos no meio, acho que a gente foi os primeiros, exatamente, então, beleza, vamos pegar tudo aqui e bora. É, tem um cara vindo ali, eu acho, né, mas tranquilo, deixa eu fazer uma parada aqui, que é explodir tudo, mano. Explode tudo, explode, explode, explode. Quero nem saber dos caras, ele vai explodir lá em cima enquanto eu fico aqui de boa. É, beleza, bom, o cara tá aqui, ele... Nossa, eu já dei uma flechada de início nele ali, né, para ele tomar aquele susto, então, beleza. Caraca, que combo, nossa, velho, coitado, nossa, meu Deus, se eu fosse ele, ele tava com pena, na moral, meu senhor, caraca, velho. Oi, 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 que loucura aqui, cara, ó, apareceu do nada o moleque aqui, ó, olha que louco, mano. Morre, morre, não, 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 ah, velho, ô, mano, que saco, morri, droga. Mas tudo bem, né, acontece com as melhores famílias, vamos lá, galera, vamos mais uma aqui, então, a gente vai tentar ganhar dessa vez e vamos lá, pessoal, vai, 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 sem parar. Vamos lá, vamos pegar todos os itens aqui, na moralzinha mesmo, já tem um cara me flechando que nem um babaca, né, e ele vai querer me matar esse cara aqui, esse safado, beleza. Vamos pegar essas coisas rapidamente, já botar essas armaduras, né, porque os caras tão frenéticos, eles querem me matar, gente. É, o problema é o pequeno adendo aqui, que eu não tenho como sair daqui agora, né, ok, a gente tem uma pequena situação aqui e ela vai ser resolvida em breve. Bingo, resolvida, não, não, não foi resolvida, eu tenho que quebrar outro com a mão. Ok, agora foi resolvida, beleza, vamos vir aqui e vamos pegar esses itens que estão aqui nesse baú que eu esqueci de pegar. Nada muito útil, né, fazer o quê, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu, o cara tá ali, meu Deus, quase que eu morro por esse cara, na moral mesmo. Vamos ver aqui, toma, 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 toma. Beleza, galera, calma. O cara, ele é esperto, eu acho, né, espero que seja. Uepa, os caras tão... Ai, que loucura essa aqui, ó, ai, 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 ô, ô, parou, parou. Tô gostando não, sai fora. Oxi. O cara vai ficar me flechando que nem um babaca desse jeito? Não, 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 não vou deixar não, mano. Que isso? Outra de essa aí. Que usa... Ué, é, ai, droga. Nossa senhora, dei aquele olé no cara já, hein. Já tem aquele olé. Vamos lá, galera, ó, 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 já salta aqui, ó, já vem e já coma o carinho aqui. Que ele nem vai ver e ainda a gente vai pegar esse arco desse cara. Boa, galera, linda. Bom, é, legal. Pegamos aqui, então, alguns itens melhorzinhos pra gente, né. A gente pegou o arco dele, pegamos algumas flechas também. Então a gente vai conseguir fazer alguma coisa útil agora, né. Bom, vamos lá, então. Vamos pro meio. Acho que é uma coisa boa que a gente pode fazer. Vamos dar uma olhada em torno aqui. Se não tem ninguém flechando, tranquilo. Tá bem de boa. Vamos vir aqui e vamos ver se tem alguns itens aqui pra gente pegar, né. O cara tá ali, ó, tem um cara ali. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, meu Deus, meu Deus, não quero morrer. Calma. Vamos lá, vai. Ó, toma aí uma aí. Já toma outra aí, ó. Babaca, já toma outra. Já toma outra aí. Já toma outra. Toma outra aí. Caraca, o cara foi combado nas flechas. Pega uma flecha aqui, pega uma flecha aqui. Comba ele ali. Beleza, calma. Nossa, o cara me combou. O cara me combou, calma. Beleza, calma. Ele tá errando as flechas. Deixa eu pegar elas aqui. Oi, 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 que louco. Calma. Eu vou ficar muito brava se eu morrer pra esse cara. Muito, velho. Mano! Não, velho. Não, mano. Não, velho. Não, eu vou quitar essa bagulha, velho. Nossa, mano. Ok, voltei já. Meu rage já acabou aqui. Eu acho que isso aqui vai ser um episódio de multi-rage, na verdade. Não de Skywars. Tudo bem. Vamos lá. A gente consegue. Isso aqui é eu tentando gravar pra vocês uma partida legal de Skywars. É assim que eu fico. Eu começo a ficar brava, velho. Porque assim, ó. É impressionante. Eu não tenho tempo pra gravar, né? Nunca. Aí, quando eu tenho tempo, eu não consigo ganhar as partidas. Isso é sensacional. Portanto, acho que isso aqui vai ser um episódio de multi-rage mesmo. Vamos lá. Eu vou tentar ganhar, não. Não é porque é um episódio de multi-rage que eu vou ficar aqui só dando rage e não ganhando, né? Não é por isso, né? Deixa eu dar umas bugadas nesse cara ali. Nossa, já erra tudo. Boa multi. Não, toma muito mesmo, hein? Ó, já toma. Já toma, ó, moleque. Já toma. Pra te aprender, ó. Fica quieta aí no teu cantinho, moleque. Babaca. Babaca. Caiu. Trouxa. Boa, galera. Matamos um cara. Tranquilo. Vamos vir aqui já no meio. Opa. Esse é meu LG aí, galera. Uou. Beleza. Vamos aqui subir. Meu Deus do céu. Quase que eu caio, velho. Que isso, mano? Sou muito burra, vai. Ficamos no meio aqui, né? Tem um cara ali já. E ele tá meio que babaca ali naquele canto. Vou tentar vir aqui e ver se tem item pra mim. Tem só uma regenha aqui, mas... Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Calma. Vou ter regeneração. Calma. Ô, o cara aqui. Oi. Dei uma escapada bonita. E é. Morri. É. Óbvio, velho. Não, mano. Não dá, velho. Não dá, mano. Isso aqui é loucura, mano. Não pode jogar de jogo mais. Cubinho e lixo. Velho. Os caras vão ter cubo, mano. Da onde eu tiro esses... Nossa. Eu vou tentar de novo, mano. Porque assim, né? A vida, ela é assim mesmo. A gente tem... Tem... Nossa, mano. Eu tô com muita raiva, na moral. Vamos lá. Calma, Mude. Tu consegue, ó. A gente pega os itens aqui. Tranquilo. Tá tudo ótimo, né? Tá tudo muito feliz. Muito maravilhoso. Meu nariz tá ardendo, né? Por causa que tu queimou. Mas tudo bem. Tá tudo ótimo. É. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos vir pro meio. Tranquilamente, né? A gente não tem pressa. Não tem... A vida é uma caixinha de delícias. Beleza. Matamos um... Não, o cara não morreu. Que safado. Meu senhor. Aquele cara ali teve muita sorte. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos tentar fazer uma ponta. uma ponta e ponta pro meio aqui. Tranquilo. Pegamos coisas boas até. Vamos ver aqui. Quero... Nossa, Ender Pérola. Boa. Ender Pérola. Meu Deus, tem um cara aqui. Não. Não. Vem. Putz grilo. Mano, que saco, velho. Que saco, mano. Mano. Mano, eu vou desistir dessa vida. Na moral, velho. Porque... Mano. Essa sou eu, galera. É. Vocês acham que eu tô sempre feliz daquele jeito nos vídeos? Não. Bem enganados vocês estão. Calma. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir ganhar, né? A vida é uma... É uma beleza. Vamos matar bem aqui. E eu vou matar o cara aqui. Ó. Perfeito, mano. Já consegui uma prima kill linda aqui, né? No início da partida. Tudo tranquilo. Maravilhoso. Ninguém... Quem é que tá quebrando esse bloco? Que porcaria é essa aqui? Eita, senhor. Desencarna a bicha. Ó o cara lá. Nossa! Quase que eu mato esse cara. Ó, eu vou matar. Eu vou matar. Nossa, errei. Não, errei feio. Ó, 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 ó. Ó, já dá outra ali. Caraca. O cara tá sem vida. Vamos pra lá, galera. Vamos pra lá. Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. Vamos lá, vai. Vai, o cara tá sem vida aqui, ó. A gente já vai fazer uma pontezinha pra cá. O cara tá até tomando poção, tudo mais. Tá apelando aí, né, moleque? Vai morrer. Ganhamos. Ganhamos não. Ganhamos não, Multigale BR. Não, não se iluda. A gente tá quase ganhando, mas não ganhamos ainda não. Ah, não. A gente ganhou uma batalha, mas a gente não ganhou a guerra não. Oxente, vamos lá. Que isso? Eu tô me iludindo aqui, galera. Vai. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ó, tamo bem. Tamo bem, galera. Tamo bem. Ó, ó. Ó o cara lá, ó o cara lá. Ó aquele PVP lá, ó. Ó, ó, ó. Ó a Multigale BR lá, ó. Ó. Nossa. Oi, oi, oi. Caraca, olha as flechadas que eu tô dando, mano. Na moral. Ó, ó, ó. Se aquele cara passar aqui, ele morre. Nossa. Mito, mito. Ai, não. Ele não cai. Não cai. Ai, vai, vai, vai. Calma, calma. Tudo bem, tudo bem. Não perdemos a batalha. Não perdemos a batalha. Não vamos perder a guerra assim, não, galera. Não vamos perder a guerra aqui, não. Ó, ó. Eu vou vir pra aqui, ó. O cara vai tentar fazer alguma coisa comigo. Eu não vou ir. Né? Porque eu não sou babaca, né? Mesmo que ele pense, eu não sou. Ah, beleza. O que a gente pode fazer aqui da vida, né? Vamos tentar tacar umas bolinhas de neve nele aqui, ó. E daí a gente tenta vir pra cima dele, assim, dessa forma, né? Na tranquilidade. Deixa ele descer pra cá ou não. Eu não sei se ele vai descer ou não. É, vamos começar uma sozinha dourada aqui. E vamos... Já sei o que eu vou fazer, ó. Eu vou me escapar por aqui, galera. Ó, fica vendo. Essa aqui é uma estratégia que eu sempre uso, mano. Essa estratégia eu sempre uso, na moral. Ó, ele vai pensar que eu tô ali dentro, certo? A gente vai vir por aqui, ó. Vai subir aqui, galera. Ó, sempre no shift, claro, né? Pra não perder o encanto. Ó, aí vai ter um PVP aqui. A gente vai pegar a sobra de trás. Vai pegar o cara por trás aqui. Ó, ele já matou aquele cara. A gente já vai matar ele. E... Boa, galera. Conseguimos matar mais um cara aqui. E vamos tentar pegar as flechas que ele tinha, tranquilo. E... Bora, galera. Bora lá. Galera, olha ali. Tem um cara ali. Nossa, velho. Nossa, passou no ouvido desse cara. Cortou a orelha dele. Meu Deus, cara. Que... Nossa, nossa. Vai. Falta eu e ele. A gente consegue. Confio, galera. Confio na... Ali, 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 ali. Nossa, deu bem. Nossa, não, mano. Não, 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 não. Isso é mancado, não. Mancado isso aí, velho. Na moral. Ó, ó, ó. Ó o cara ali, ó. O cara ali. Vou pegar esses ovinhos aqui, ó. Oi, oi, oi. Ó, já deu. Ficou fechada. Ó, deu refio. Deu refio no baú, galera. Refio no baú. Ó, ó, ó. O cara aqui. Olha, ele parou pra pegar o baú. Que babaca. Que trouxa, mano. Caraca. Mano, muito engraçado, velho. Muito bom, mano. Mas, bom, galera. Eu acho que esse aqui vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo com o Vescan. Se vocês gostaram, deixa seu like, seu favorito. E me desculpa por não estar trazendo vídeo. Eu prometo que eu vou trazer. Eu conto com o apoio de vocês. Não se esqueçam, por favor, do seu like. Que motiva pra caramba. E é nóis, galera. Lembrando que agora eu comecei a fazer meio que dailies lá no Snapchat. Ou seja, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu faço durante o dia. Não sei se todos os dias, é claro. Mas a maioria dos dias. Então, se você não me segue no Snapchat, vale a pena. Vai lá e segue no Snapchat Multigirl BR, tá? As minhas redes sociais, além do Snapchat, estão aí embaixo. Que é o Twitter e o Instagram. Então, fiquem ligados, tá? Que eu tô sempre lá falando com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo a todo mundo que assistiu o vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau! Tchau!